E agora para você curtir fé e as cartas É lembrança do passado que no meu peito ficou Cada prazer é saudável do tempo do nosso amor Hoje é o risco de filha, remende o meu pesadelo Cada letra é um pouquinho, que ficou no exercício dele Restos de amor e saudade, no livro do meu peito O mensageiro da margem, deixou o sol em você Abre a florzinha da caixa, do seu peito me mexeu Só que com água e cidade, nas duras do seu peito O nosso amor é o que resta, a excelência perdida Não deixo mais eu sorrir, que alegra a minha vida Olhei a casa que a filha, da velha caixa que eu fiz Olhei a casa que a filha, da velha caixa que eu fiz Agora Minas Gerais, hein? Minas Gerais Homenageando o estado de Minas Gerais Vamos lá! Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Ele se conhece, não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais A passage precisa da filha Ô Minas Gerais Obrigado.